Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Universidade do Empreendedor Digital. No nosso canal nós criamos conteúdo gratuito para todos aqueles que querem iniciar no mercado digital, seja você trabalhar em tempo integral, transformar disso em uma profissão e viver única e exclusivamente na internet, ou você que quer apenas ganhar um dinheiro extra, uma renda extra, para complementar o trabalho que você faz atualmente. Eu agradeço muito porque vocês estão nos ajudando a fazer o canal crescer rapidamente, então eu peço por favor que se vocês gostarem do nosso conteúdo, se inscrevam no canal, ativem as notificações porque nós colocamos conteúdo todas as segundas e quintas-feiras. O assunto de hoje está relacionado com a compra e venda de leilões. Como vocês já devem ter visto em alguns vídeos do meu canal, eu compro e revendo produtos de leilão nos Estados Unidos e muitas pessoas perguntam como fazer, como começar, como iniciar, qual a melhor forma, como não errar. Então a ideia hoje é dar uma prévia para vocês, porque demora um pouquinho para aprender, você tem que aprender a fazer a pesquisa dos produtos, tomar alguns cuidados, principalmente minimizar erros que eu cometi no início, para que não aconteça com vocês. É uma forma extremamente lucrativa de trabalhar, existem quatro tipos de produtos que são vendidos nos leilões, você tem os produtos que são sobre de estoque, chamado Overstock ou Shelf Pools, que são produtos novos, ficaram lá nas lojas e por algum motivo não foram vendidos, então eles vão a leilão para girar uma coleção nova, porque virou o ano, porque está vindo uma linha nova de produtos. Nós temos os produtos refurbished, que são produtos recondicionados, grande parte deles já são testados, alguns não. Nós temos os produtos que são os Customer Returns, que são aqueles produtos que as pessoas compraram, devolveram esses produtos e nós não sabemos as condições, se eles foram devolvidos porque esses produtos tiveram algum defeito, porque a pessoa simplesmente não gostou e devolveu o produto em boas condições, apenas com a embalagem aberta. E nós temos os produtos Salvat, que são o que a gente considera o lixo, tudo aquilo que não funciona, que não serve, que não presta, que você pode comprar para retirar peças. Todos esses quatro tipos de produto, eles têm mercado. Eu vou dar dois exemplos para vocês, três exemplos na verdade, que aconteceram comigo, para que vocês entendam um pouco como é que funciona o mercado de leilões. No início, o primeiro leilão que eu comprei era um lote de barbeadores da Philips, de um modelo intermediário para alto, então é um produto caro, que ele custava novo em torno de 70 a 90 dólares no eBay novo. E tinha um vendedor na Bistock, a plataforma que eu vou falar para vocês é a Bistock Supply e a Bistock Sourcing, existem outras, mas eu vou falar da Bistock para a gente começar. E eu comprei esse lote porque na descrição do lote dizia que os produtos eram custom return, então eles eram produtos devolvidos, mas eles eram produtos que estavam testados, limpos e na descrição prontos para revenda. Eu comprei 40 unidades desse produto, um lote de 40 unidades. Quando o meu redirecionador, a Cabura Box ST, recebeu esse produto lá nos Estados Unidos, eles estavam todos sujos, inutilizados, gente. Então, eu tive que abrir uma disputa junto ao Bistock para devolução, porque teoricamente os produtos não estavam prontos para revenda, como dizia no corpo do anúncio. Entretanto, como eles estavam 100% em funcionamento, eles não estavam defeituosos, eu não ganhei a disputa e eu tive que, de alguma forma, minimizar a minha perda e aí eu tive que pagar um serviço para limpeza e higienização de todos esses produtos. E no final das contas, em 90 dias, eu consegui vender todos com um lucro de aproximadamente 40% sobre o que eu paguei nesse leilão. Vou mostrar um print na tela do computador do leilão. Segundo caso, comprei iPhones, dois iPhones, um iPhone, era um lote super pequeno, eram duas unidades, era um iPhone X e um iPhone 8. Dizia que eles estavam desbloqueados, sem nenhuma trava de iCloud e com a opção do Find My iPhone, que é uma opção de segurança, para quem trabalha com iPhone sabe. Desativado. Comprei, quando eu recebi esses produtos no redirecionador e eles foram para ser testados, eles não achavam rede. Eu levantei através do e-mail junto com as operadoras, os dois aparelhos, eles estavam presos a contratos de pessoas que compraram esses aparelhos nos Estados Unidos, não terminaram de pagar os contratos e os aparelhos foram bloqueados pelas operadoras. Uma da AT&T e uma da Verizon. Então eu tive que entrar com uma disputa contra o Bistock também, provar para eles, através dos relatórios das operadoras, que esses produtos estavam bloqueados, presos a contratos, e daí eu consegui devolver e receber o valor pago, que na época dava em torno de 1.100 dólares, mas esse processo levou três meses. Então essa foi a segunda situação. E a terceira situação, que não é uma situação que eu considero ruim de forma nenhuma, mas é uma situação que ela meio que não fez diferença eu ter comprado o leilão ou não. Na semana passada nós acabamos dando um lance num leilão de celulares também, desbloqueados em boas condições. Eu até vou colocar também para vocês o vídeo na tela, 10 unidades de aparelhos, iPhone 7, 128 GB. E aí nós demos, e acabou sendo um lance único. Só que como o Bistock tem taxas tanto de comissionamento sobre as vendas quanto o valor de frete, cada aparelho custou um valor muito similar ao que o meu fornecedor no eBay cobra, do produto nas mesmas condições, um produto refurbished. Só que a diferença é que os aparelhos do Bistock não vieram testados, eles vieram sem carregador, sem cabo, sem nada. E os produtos que eu compro desse outro fornecedor no eBay, eles já vêm testados com carregador, com cabo, garantia de 90 dias e caixa. Eles colocam numa embalagem diferente, uma caixa de plástico bonita, transparente. Então, acabou saindo, meio que não deu, eu saí empatado nesse leilão. Por outro lado, existem coisas muito positivas, né? Já comprei um leilão de Chromebooks, que foi muito bom, leilão de notebook da Dell, que estamos vendendo agora esse leilão, que ele vai dar 100% de lucro, alguns leilões de jogos de videogame, alguns leilões de console. Então, existem bastante produtos que são rentáveis, né? Alguns leilões, por exemplo, de bolsa Michael Kors, essas bolsas assim que no Brasil são bem procuradas. Esses produtos você também consegue revender no próprio eBay, não necessariamente você precisa trazer para o Brasil. Mas então agora eu vou para a tela do computador, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona o B-Stock. E eu vou dar um exemplo para vocês, até vou comentar antes da gente ir para a tela, de um leilão que eu participei, eu acabei não conseguindo comprar porque ele inflacionou muito, mas eram 377 unidades de produtos salvage da Apple. Então você tinha celular, relógio, fone de ouvido e esses produtos eu fiz um levantamento, eles vendidos como peças, só para peças, 377 unidades. Com uma margem de lucro aí não muito grande, no eBay ele finalizou o leilão em 9 mil dólares, mais ou menos, essas 377 peças. Eu fui dando lance até 6.500, daí depois eu achei que não valia a pena porque o outro indivíduo que estava dando lance, ele estava usando um proxy bid, que é um sistema de robô de lance automático, então poderia inflacionar muito. Então eu parei de dar lance, mas o valor final daquele lote, se eu pegasse aquelas 377 unidades e colocasse no eBay para vender só para peça, retirar peça de celular, tela, tela de Apple Watch, placa lógica, enfim, ele se transformaria em 15 mil dólares, vendendo para peça. E isso é um exemplo de um leilão salvage, que seria considerado garbage, lixo, que seria eficiente para comprar, seria um bom leilão para comprar de salvage. Fora isso, se não for muito bem analisado, eu não aconselho ninguém a comprar salvage. Então nós vamos para a tela do computador agora. Então gente, introduzindo para vocês o site do Bistock Supply, essa aqui é a versão do site onde eles colocam lotes menores, e se você quiser comprar leilões em grande monta, que daí é grandes unidades, você entra no Bistock Sourcing, mas hoje o nosso objetivo é trabalhar com o Bistock Supply, porque é para mostrar quem está começando a trabalhar com leilão. Então, você tem que clicar aqui em aplicar, e aí você tem que, para você poder comprar no Bistock, você precisa de duas coisas. Um CNPJ, pode ser um microempreendedor individual, ou uma empresa limitada, e você precisa de um redirecionador para receber esses produtos nos Estados Unidos, porque eles não enviam para o Brasil. Então, aqui vai aparecer um formulário, você vai fazer um cadastro, e eles vão pedir para você enviar uma cópia digitalizada do teu CNPJ, e os teus dados do Brasil, e depois você vai preencher com um interesse de entrega nos Estados Unidos, que vai ser do redirecionador a tua escolha. eu sugiro que vocês utilizem a Kabure Box, porque ele tem experiência com esse tipo de serviço. Então, aqui eu estou já logado na minha conta, essa aqui é a página inicial do Bistock Supply, e eu vou dar uma geral para mostrar para vocês como é que funciona. Basicamente, a gente tem as categorias, você pode ver aqui que tem produtos desde eletrônicos até livros, produtos de saúde, relógios, produtos esportivos, brinquedos e TVs, e você tem os produtos divididos nas seguintes condições, eu tinha falado quatro lá na introdução do vídeo, mas na verdade são seis, é que eu esqueci de colocar os produtos novos e os produtos usados. Então, quando você vai iniciar nesse negócio, que você não tem experiência, o que a gente sugere? Que você trabalhe com os produtos novos, com os produtos refurbished e com os produtos shelf pulls. Por quê? Porque tanto o shelf pulls quanto os novos, eles não vão ter nenhum problema de defeito, pode ser que eles venham com a embalagem um pouquinho danificada, no caso do shelf pulls, que é o overstock, que é o excesso de estoque de lojas, e o refurbished, porque ele foi teoricamente um produto que ele foi recondicionado e testado. Quais são as empresas que vendem noobstock supply? São empresas que compram produtos de sobras da Amazon, do Walmart, da Target, da Costco, de grandes empresas que vendem noobstock sourcing, e fracionam e vendem lotes menores aqui noobstock supply. Então, eu vou dar uma passada rápida aqui para mostrar para vocês, por exemplo, produtos Customer Return. São produtos que foram comprados e foram devolvidos. Por que que do Brasil não é legal você comprar Customer Return? Porque você precisa testar esses produtos. Às vezes você tem uma margem de lucro muito grande, eu vou pegar aqui, por exemplo, essa opção aqui dos controles de Nintendo Switch. Então, veja, são 100 unidades de joysticks para Nintendo, cada um custa 4 dólares. O valor desse lote hoje, falta 1 hora e 17 minutos para terminar, ele está avaliado em 401 dólares o lote, mais 10% aqui do valor de comissão doobstock, mais um valor aqui de frete para o meu redirecionador que fica em Connecticut. Então, quando você compra esse produto aqui, você vai vir aqui na descrição, os controles não são testados, algumas unidades vão vir com caixa, as cores podem variar e estão misturadas. Ele está dizendo que pode estar faltando alguns dos cabos. Então, aqui, untested as is. O lote é vendido do jeito que está. É barato, mas você precisa testar e se você não tiver ninguém para testar, pode ser que você tenha aqui nessas 100 unidades, 80 que estão estragadas, e aí você acaba tendo prejuízo. Esses valores que eles colocam aqui na descrição, essa descrição você só consegue ver quando você está logado, é o valor que o produto valia na época que ele foi lançado. Então, às vezes é um produto mais antigo, o valor de mercado atual não é esse. Eu aconselho, na verdade faço parte da pesquisa, cada vez que você for comprar um leilão, você entra no eBay ou na própria Amazon e verifica qual é o preço atual de mercado deste produto, que às vezes é um produto mais antigo. Então, esses aqui são os Customer Retails. Os produtos novos, não tem erro, a gente tem mais facilidade, você pode ver que tem muito produto de qualidade aqui, iPhone 7 Plus, duas unidades, novo. Isso aqui normalmente inflaciona bastante, ele fica muito próximo, produtos que tem muita facilidade, muito giro para venda, normalmente ele acaba ficando muito próximo às vezes de Amazon, de outras lojas, então, foi o que eu comentei com vocês naquele lote de iPhones que eu comprei, acaba não valendo tanto a pena. Samsung Galaxy novo, aqui tem cosméticos, brinquedos, às vezes, uma coisa muito importante, no anúncio, o pessoal coloca aqui, Lego Star Wars, Minecraft, produtos de bastante venda, 1.104 unidades, aí você entra aqui na especificação, aqui, está vendo, cada unidade está sendo 0,48 centavos, isso aqui, aparentemente, está barato, o frete dele é 184 dólares, porque 1.104 unidades é pesado, só que o que acontece, qual que é o segredo? Você sempre tem que baixar aqui, o manifesto, por que você tem que baixar o manifesto? Porque, às vezes, no anúncio, eles colocam Lego Star Wars, produtos que vendem bastante, Hasbro, e daí, quando você vai abrir aqui, o manifesto dos produtos, eles não especificam o que tem, e daí, acaba tendo, às vezes, um pouquinho de Lego, poucos produtos que vendem bem, e aí você tem lá, mil ou às vezes, oitocentas unidades de porcaria, está vendo? Tem uns bonequinhos, que não sei se vende, ou que deve ser muito barato, que deve custar menos de 3 dólares, até tenho a impressão que tem aqui uns doces, algumas coisas aqui, que não sabe, que não tem mercado, tem aqui um jogo de Xbox, às vezes, tem algumas coisas boas, mas, se o manifesto não tiver especificado o que tem, você não compra, você tem aqui várias unidades, de um boneco do God of War, então tem que analisar bem, eu, apesar de ter muitas unidades, esse produto aqui, esse lote aqui, eu não compraria, tá? Então, os produtos novos. Agora vamos para os refurbished. Produtos refurbished são recondicionados, tá? A gente tem aqui, esses fones de ouvido da Beats, eles vendem bem, normalmente, mesmo nos eilões, eles acabam saindo caro, e eles acabam saindo, um valor muito parecido com o que é vendido no Ebay e na Amazon, que também vende refurbished, a gente tem notebooks da HP aqui, tem alguns caixas de som Bluetooth, né? Bose, JBL, 14 unidades. Provavelmente as 14 unidades não são dessas marcas, porque, ó, falta meia hora para acabar, só tiveram dois lances, então, normalmente, essas marcas aqui que são muito concorridas, quando tem poucos lances, quer dizer que os produtos não são todos dessa marca, tá? Nesse caso aqui até não está ruim, não, ó, Bose, JBL, JBL, talvez os da Sony sejam mais antigos, não é um lote ruim, tá? Talvez, ó, veja, 23,57, essa Flip 4 aqui, se não me engano, ela está em torno de 28 ou 29 no Ebay, então, a margem de lucro fica, fica pequena. nós temos aqui, ó, som para carro, refurbished, então, o refurbished, no geral, não tem, não tem muito problema, tá? Se você achar um produto que tenha uma margem de preço boa de refurbished, e, ah, e muito importante, tá? Deixa eu entrar aqui no refurbished para mostrar para vocês, sempre deem uma olhada aqui na descrição, tá? Ó, e vejam a condição dele, então, refurbished, recondicionado, foi restaurado para condição de funcionamento full, né? Pode ter alguns problemas cosméticos, né? Carcaça, às vezes risco e tal, não, pode não incluir manuais e outros componentes e a caixa original, mas você sempre pode fazer uma pergunta para o fornecedor, para o vendedor, antes de você dar o lance no leilão. Aí nós vamos para os produtos, opa, perdão, os produtos salvage, que são os produtos que é produto estragado, Então, eles servem só para retirada de peça, pode ver aqui, que produtos, esse lote aqui em específico, falta um dia para terminar, ele já está em mil dólares, são 54 unidades de iPhone, ele já teve oito lances, faltando ainda um dia, esse outro aqui, são 65 unidades de produto da Apple, mil dólares, já teve 14 lances, ainda falta 24 horas, por que que alguns determinados produtos de salvage são bons de comprar? Porque para retirada de peça, o pessoal vende tela de celular, não só da Apple, da Samsung também, computador, computador, tela, bateria, placa-mãe, então, para você comprar a salvage, você tem que ter um pouco mais de experiência, ou você simplesmente vê quanto custa um iPhone 6S, você vê quanto custa um salvage lá no eBay, e você pode simplesmente nem ter contato com o produto, comprar aqui, mandar para o redirecionador, anunciar como um produto que é para peças apenas, você coloca na descrição exatamente o que é o produto, e você vende ele como salvage, também como produto para retirada de peça, dentro do próprio eBay, mas não são todos os produtos que valem a pena, apenas os produtos que tem uma alta rotatividade de marcas famosas, que vale a pena comprar sal. Aí nós vamos para o shelf pools, que são as sobras de lojas, aqui a gente tem alguns lotes de tênis, normalmente calçado, assim, quando eles colocam shelf pools, são numerações grandes, são produtos que estavam muito tempo encalhados, então, às vezes não vale muito a pena comprar. Bolsa vale a pena comprar, principalmente essas de marca, só que às vezes acaba saindo um pouco caro, então são produtos que vale a pena você comprar, por exemplo, para trazer para o Brasil, porque uma bolsa aqui, tem as fotos aqui, essas bolsas aqui dentro dos Estados Unidos, os americanos conseguem comprar por um bom preço, está vendo aqui o preço de tabela dela, era 448 dólares quando ela foi lançada, ela está valendo 63, só que você encontra por esse preço nos Estados Unidos, então talvez esses produtos aqui, esse lote aqui, possivelmente é um lote que valeria a pena comprar, para trazer para o Brasil. Eu vou mostrar para vocês um lote aqui de cosméticos, que às vezes também é uma boa opção, então, nós temos aqui 400 unidades de cosméticos, que incluem Maybelline, Maybelline, como vocês quiserem chamar, L'Oreal, são só essas marcas que constam aqui, são 400 unidades, e o frete é bem barato. Esses produtos aqui, nos Estados Unidos, principalmente no Walmart, dessas marcas são muito baratos, então vale a pena comprar para trazer para o Brasil, para revender nos Estados Unidos não vale a pena. E por último, nós temos os produtos usados. O que são os produtos usados? São os produtos que foram utilizados, e eles estão sendo revendidos, eles não passaram por nenhum tipo de recondicionamento. Então, aí, esses produtos aqui, vocês tem o Grade B, o Grade A para eletrônios, o Grade D, que são produtos aqui, se você for comprar produto usado, eu evito, se for comprar, opte por Refurbished, que normalmente já vem testado, e daí verifique bem. Usado é a mesma coisa que Customer Return, você vai ter que testar o produto, e se você não tiver quem testar o produto para você, ou você acaba ficando no prejuízo, não consegue vender, ou você tem que trazer para cá, para o Brasil, sem testar, e aí acaba tendo problemas. Aqui ele está dizendo que todos os aparelhos estão totalmente 100% funcionais, foram testados, mas como eu falei para vocês, eu comprei um leilão que eu tive problema mesmo com essa especificação tendo correta, e dizendo que não tinha nenhuma trava, que eles estavam todos funcionais e prontos para a revenda. Agora eu vou dar para vocês alguns exemplos do que deu certo e do que não deu certo, como eu citei no início do vídeo. Então esse aqui é aquele, foi o primeiro leilão dos primeiros que a gente comprou, dos barbeadores, então eu comprei por 675 dólares, mais 67,50 de comissão, e eram 60 unidades, eu me enganei, não eram 40, então veja, na inexperiência a gente acaba cometendo alguns erros, então isso aqui era um open box, era return, e eles eram não testados, mas aqui dizia que eles tinham uma grande porcentagem de estarem funcionando, todos com caixa original, e o que me chamou a atenção foi que assim, a maioria era imediatamente pronto para a revenda, e aí eu acabei tendo aquele problema deles virem sujos, mas eu consegui, graças ao redirecionador, a gente limpou todos eles, 60 unidades, e eu vendi as 60 unidades, na verdade 58, porque duas elas estavam faltando peças, a gente acabou descartando, no ebay por 30 dólares cada uma, vezes 60, deu em torno de 1.800, tirando todos os custos que eu tive aí para limpeza, e mais comissão, tanto do ebay quanto do paypal, e mais o frete grátis, eu ganhei em torno de 500 dólares líquido com esse leilão aqui, esse leilão aqui também deu completamente errado, eu analisei tudo de forma muito, da melhor forma que dava, foi agora em fevereiro desse ano, eram dois iPhones, aqui pela, abriu o manifesto, pela descrição aqui, eu dizia que estava tudo certinho, os dados, os celulares formatados pelo iTunes, o e-mail limpo, sem trava no iCloud, de o Find My iPhone desligado, ele estava com caixa, o identificador de face do iPhone X funcionando, estava tudo perfeito, aí esse aqui, quando chegou para mim, esses iPhones aqui, eles estavam bloqueados na operadora, então esse aqui eu tive que abrir um, uma ocorrência junto ao Bistock, e depois de aproximadamente 90 dias, eu tive esse valor aqui estornado. Os iPhones aqui, deu muito certo, comprei aproximadamente, pouco mais de um ano atrás, a gente foi lance único, se não me engano, teve pouquíssima concorrência, e aí nós acabamos vendendo isso aqui, as 5 unidades desse iPhone no eBay, eles estavam em excelente estado, estavam sem carregador, mas nós vendemos do jeito que eles estavam, eles renderam em torno de 30 dólares, cada unidade, então nos 5 deu um lucro líquido de 150 dólares. Esse leilão aqui pessoal, desses notebooks Dell Precision, eram 10 unidades, ele é um notebook um pouquinho antigo, mas se vocês olharem a configuração deles, até derem uma olhada no Mercado Livre, eles eram utilizados para a edição de vídeo, pessoal que trabalha com AutoCAD, ele vem com a placa de vídeo potente, um processador bem bom, e ele saiu por 1.651 dólares, na cotação da época, ele custou em torno de, se não me engano, 7.800 reais. Eu vou colocar um print da tela junto aqui, desse produto aqui, porque esse produto era refurbished, pelas fotos ele estava em excelente estado, a gente fez a análise corretamente, só que a logística dele para trazer para o Brasil foi um pouco complicada, porque cada notebook desse aqui pesava 3,7 kg, então eu ainda tenho algumas unidades para vender, só que o vendedor, ele foi um pouco malandro quando ele revendeu, então ele tirou os módulos de bluetooth desses notebooks, porque as revendas de peças da Dell nos Estados Unidos tem uma procura muito grande, e como ele é um notebook muito grande, muito pesado, ele vinha com duas baterias internas, o vendedor ele tirou uma das baterias, e a gente só descobriu quando a gente foi abrir para testar, então foi um pouco complicado, porque nós tivemos que repor essas peças, algumas peças a gente teve que importar da China, não achamos nos Estados Unidos, principalmente o módulo bluetooth, e eles vieram sem carregadores também, mas a princípio, esses produtos aqui, essas 10 unidades, nós vamos praticamente dobrar o nosso investimento, ele custou em torno de 7 mil e pouco, o valor total de venda vai dar próximo de 19 mil, tirando os custos, 16 mil bruto, vai dar quase 8 mil líquido de lucro. O último lote que eu vou mostrar para vocês, são esses Chromebooks, o fornecedor desse lote aqui, ele estava com vários lotes desse mesmo produto aqui, Samsung Chromebook, é um modelo um pouquinho mais antigo, aí eu dei uma analisada, eu achei que seriam rentáveis para trazer para o Brasil, porque um Chromebook novo, ele é vendido por em torno de 1.200 reais no mercado livre, aí eu dei um lance, e me esqueci, e aí passou, o leilão fechou, e o meu lance foi lance único, então ele me custou 400 dólares, ou seja, 40 dólares, cada unidade desse Chromebook, convertendo, deu mais ou menos 160 reais, com transporte, colocação no Brasil, carregador que eles vieram sem, 330 reais, esse produto aqui, ele está anunciado por 799 hoje, no mercado livre. bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, vocês viram que o mercado de leilões, ele é um bom mercado, mas dependendo das análises que você faz, o leilão quando a gente vai dar os lances do leilão, muitas vezes até o último minuto, faltando 2, 3 minutos para acabar o leilão, porque ele se estende à medida que as pessoas vão dando os lances, eu ainda estou com a calculadora ali, verificando se eu vou ter lucro, se não vou, às vezes a margem é muito apertada, você tem que contar com toda uma questão logística, com toda a questão dos comissionamentos, dos marketplaces, se você não for vender, realizar a venda direta, mas eu espero que tenha esclarecido um pouquinho para vocês, o formato como os leilões funcionam, lembrando que você pode fazer esse trabalho aqui do Brasil, como eu citei, você consegue fazer o teu cadastramento, até com um microempreendedor individual, desde que você tenha um redirecionador, nos Estados Unidos. Se vocês gostaram do conteúdo, eu peço por favor se inscrevam no canal, ativem as notificações, e até a próxima, muito obrigado.